Você conhece essa música aqui? Você que é professor de violino, instrutor? Então presta atenção, se você dá aula de violino, você vai querer ver esse vídeo aqui até o final. Essa é a música Song of the Wind, Canção do Vento, que é uma canção folclórica e ela está também lá no Suzuki Volume 1. Eu falo sempre para os professores do meu curso de professores, nós precisamos desenvolver habilidades com os alunos. E nessa música eu trabalho algumas habilidades, eu vou te falar duas habilidades que estão muito presentes e acontecem nessa música, que eu trabalho com exercícios preparatórios, tenho todo um passo a passo para trabalhar, mas eu vou te falar quais são as habilidades. A primeira habilidade que tem nessa música, que é nova para o aluno que está fazendo o nosso passo a passo, é a retomada de arco. Então ela acontece aqui. Ou aqui também. Então aqui é uma retomada longa. E aqui é uma retomada curta. Então, retomada de arco. O que vai chegar? O seu aluno vai aprender as notas dessa música facilmente, mas na habilidade de retomar o arco é onde ele vai ter dificuldade. Então você precisa trabalhar de forma isolada o desenvolvimento dessa habilidade. Como que eu faço? Treino com os meus alunos a retomada de arco. Explico como é, o que é, passo exercícios preparatórios para que eles entendam aquela habilidade, treinam, desenvolvam, façam revisão e fiquem muito bons na retomada de arco. E eu vou desenvolvendo e construindo habilidades a cada uma das músicas e exercícios que a gente vai trabalhando. Lá na frente esses alunos estão tocando bem afinado, com som bonito, com todas as qualidades técnicas que precisa. Outra habilidade da música Canção do Vento é o dedo 1 preso para que o dedo 3 possa pular. Nessa hora aqui. Então se você já toca violino, você sabe que... Você só consegue fazer isso daqui se o dedo 1 estiver preso. Se não... Se você ficar tirando os dedos da corda, não dá certo. Então é uma habilidade muito importante. E aí eu tenho exercícios preparatórios, explico, trabalho, desenvolvo habilidade, por isso que os alunos tocam essa música muito bem. Terceira habilidade que tem nessa música, e a gente chama a atenção do aluno para trabalhar muito nas revisões e durante os estudos, é o estacato. Essa música é estacato. Não é. Não, não é assim. Ela está escrito estacato. Combinado? Então se você é professor ou instrutor de violino, ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa, um presente para você. Eu não sei se ainda está disponível quando é que você está vendo esse vídeo aqui. Mas presta atenção. Abaixo de todos os meus vídeos aqui do YouTube, do canal Dicas para Violinistas, tem o meu WhatsApp. Ou no meu Instagram também tem o meu WhatsApp. Você vai no meu WhatsApp e vai escrever uma mensagem para mim escrito só isso daqui. Não é para falar paz, Deus, bom dia, boa tarde, tudo bem. Não. Você só vai escrever uma mensagem escrito. Hashtag ensinar violino. Tudo junto, sem nenhum espaço. Hashtag ensinar violino. Você vai me mandar uma mensagem assim e eu vou liberar para você 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino. Para você aproveitar 30 dias dessa experiência aí que eu tenho certeza que vai te ajudar nas suas aulas de violino. Combinado? É só ir lá e fazer desse jeitinho. Presta atenção. Combinado?